Música Hoje aconteceu uma coisa muito engraçada Na verdade não é tão engraçada assim, mas é uma coisa que é curiosa Pra quem tá se acostumando a morar sozinho Eu fui escovar os dentes e simplesmente acabou a pasta de dente Ela tava daquele jeitinho... E foi bizarro, porque faz tempo já que eu tô enrolando ela E se fosse só a pasta de dente tava beleza, mas na real acabou tudo Acabou todos os produtos de limpeza e eu não observei isso Normalmente eu teria feito uma listinha, alguma coisa Justamente pra eu não me perder, porque eu sei que eu sou meio esquecido pra muita coisa Quem é meu amigo sabe disso Então hoje a gente vai comprar alguns produtinhos de limpeza Pelo menos pro mês ou pro resto do mês E vai ser legal, porque eu já vou tirar uma curiosidade de quanto que eu vou gastar Sendo que agora eu moro sozinho, então eu não preciso comprar tanta coisa Eu posso comprar pequenas quantidades, então vai ser um pouquinho de cada Ao invés de comprar muitos sabonetes, vão ser dois sabonetes Três sabonetes até o final do mês, eu acho que tá tranquilo Afinal, o banho é só no sábado, né? Que...ada! Você é assim, um sonho pra mim E quando eu te vejo Eu penso em você Vejo a conhecer Até se eu me visito Eu gosto de você E gosto de ficar com você É... Hoje não preciso E se é Tóquio E se você chama Tóquio ou muito Tetris Pode ser também Mais ou menos Desde 2016 Eu já sou responsável por fazer as minhas próprias compras do mês Mas é a primeira vez que eu estou sendo responsável sozinho por todos os itens da casa E se faltar alguma coisa Ou eu esquecer da lista Ou de lembrar Eu simplesmente não vou comprar E já sabendo que com muita frequência eu esqueço de alguns itens O meu plano dessa vez vai ser fazer diversas compras no mês E eu sei que talvez isso não seja a forma mais inteligente ou mais econômica de se fazer Mas dessa vez eu tentei lembrar de todos os itens Tentei pegar a maior quantidade que eu lembrava pelo menos E principalmente eu tinha muita curiosidade de saber quanto que eu ia gastar Eu consegui ver Mas esse supermercado não é o mais barato Não é o mais indicado para uma pessoa sozinha E fazer as compras do mês Tenho muita certeza que eu esqueci alguma coisa Muita Tipo não só a certeza de que eu esqueci alguma coisa Mas isso vai dar a diferença lá na frente Muita O bom é que é perto Então tipo de casa para o mercado E do mercado para casa é rapidinho Então tipo quando acontece isso De acabar alguma coisa de última hora Eu consigo ir rapidinho resolver E o pior de tudo é que eu tenho absoluta certeza Porque eu me conheço muito bem a esse ponto De que sem a lista de compras Eu acabei esquecendo de alguma coisa Mas eu não lembrei no meio do caminho Não lembrei agora E provavelmente eu só vou lembrar Quando fizer muita falta E acabar alguma coisa Bom, primeiramente Eu tomei a decisão de ir no mercado Mais perto de casa Então ele não era necessariamente mais barato E eu vou dizer que isso já me surpreendeu bastante Porque eu estava acostumado a gastar bem menos Essa comprinha que eu fiz Não tem muita coisa E deu praticamente 50 reais Vai 49 e 81 E morando sozinho Na real Eu até que considero isso pouco Se você for pensar numa casa Com 4 ou 5 pessoas Com toda certeza Vão gastar muito mais do que isso Teve algumas coisas que eu não peguei Por exemplo Eu não peguei shampoo e condicionador Porque eu já tinha aqui Eu trouxe na mudança E eu acho que até o final do mês Eu não ia precisar comprar Então eu segurei esses dois E não peguei E também eu quero pegar um diferente Parando pra analisar na moral Só o odorizador ali Deu 10 reais Não, mais ou menos 10 reais E o desodorante 10 reais Então não é que as outras coisas fossem caras Mas é que essas duas Levaram praticamente 50% da compra Ainda que a compra não tenha sido Totalmente completa Até porque a gente não está no início do mês A gente já está bem mais perto do final do mês Do que no início dele Embora agosto é um mês que demora 300 anos pra passar É incrível Mas mesmo assim Eu consigo ver que eu ia gastar no máximo Não muito mais do que isso Então eu não acho que eu gastaria 100 reais Ou gastaria Mas a ideia é que 50 reais não é um preço tão alto assim Pelo que eu precisei Pra ficar esse resto do mês sozinho Eu acho que está bem tranquilo O foda é quando você para pra pensar Em uma família de 4, 5 pessoas Com toda certeza isso aqui Ficaria 200 reais facilmente Só em produto de limpeza E isso é absurdo Isso é ridículo Provavelmente vocês já notaram Que tem alguma diferença aqui Mas isso aqui já é spoiler de outros vídeos E eu vou falar sobre isso mais tarde Muito obrigado se você assistiu até aqui Eu sou o Rafa e esse meu vlog Sei lá Olha como a pessoa se conhece Eu estava indo editar esse vídeo E aí eu lembrei Que o que faltou e eu ia comprar Era uma escovinha pra lavar a privada E isso vai ter que ficar num outro vídeo Aí a gente já aproveita e faz uma faxina geral Tá vendo? Eu falei Eu sabia Eu me conheço Contra mim sempre foi assim Sempre vai ser Vivendo apenas pra vencer Tchau 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 Tchau